Boa tarde, meu nome é Domingos D'Ávila, na verdade é Domingos Otávio Lorenzoni D'Ávila. Eu sou membro fundador da Academia Sul-Urgânese de Medicina, então eu existo antes da academia. A academia é fruto da reunião de um grupo de médicos que achou que o Rio Grande do Sul deveria ter uma academia, de medicina. E a partir daí nós iniciamos os trabalhos e se fundou a academia. Bom, de lá para cá, eu não sei quantos anos passa que nós fundamos a academia, mas eu era provavelmente um dos mais jovens quando ela foi iniciada. E eu acho que nesse momento, talvez não seja o mais velho dos membros, mas um dos mais velhos. Já há um grupo de indivíduos bem mais jovens que eu, participando desse círculo profissional que é a Academia Sul-Urgânese de Medicina. Bom, me pediram que eu contasse a minha história. A minha história é muito comprida, quase aos 80 anos eu já ouvi muita coisa na vida. Eu posso dizer que nasci em Pelotas, em 1959. E com cerca de um ano e meio, dois anos, eu vim para Porto Alegre. E daqui praticamente não saí mais, exceto por dois anos que eu morei. Eu fiz uma fellowship nos Estados Unidos, em Chapel Hill, Carolina do Norte. E depois uma outra temporada também em Cleveland, no Colorado. O que eu posso dizer? Eu sou formado em 1963, eu estou com 56 anos de formato. Sou doutor em medicina e nefrologia pela Unifesp. Sou professor titular do Departamento de Medicina Internacional da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Já fui professor, a minha primeira posição como docente foi na antiga Faculdade Católica de Medicina, hoje Fundação Federal de Ciências Médicas. Depois fui professor também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aliás, em duas oportunidades, porque eu me demiti uma primeira vez. Depois eu fiz concurso e assumi novamente. E uma segunda vez pedi demissão para permanecer só na PUC. Então a minha história, com 56 anos de profissão, é bastante longa. Produção científica, produção científica mais fácil de pegar o currículo Lattes. Meu currículo Lattes está atualizado. Porque como eu sou professor na pós-graduação na PUC, o nosso currículo Lattes obrigatoriamente tem que ser atualizado. Então, para ver o que eu produzi, o que eu tenho feito, está lá. É só abrir o currículo Lattes e está lá a minha produção. Casualmente, eu ontem atualizei meu currículo Lattes, porque no sábado eu era conferencista no Congresso Nacional, em Gramado, e eu fiz a conferência de encerramento do Congresso. E também no Congresso foi lançado um livro de Nefrologia, no qual eu sou colaborador. Bom, esse livro é um livro que eu sou apenas colaborador. Eu tenho um capítulo que eu escrevo com mais dois colegas, e é um livro que foi produzido por quatro colegas que trabalham no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então é um livro muito bom, está muito bem editado, e é uma produção do grupo de nefrologistas do Hospital de Clínicas, que obviamente tem como convidar os médicos de todo o Brasil. Dá uma produção multicêntrica. Olha, eu sempre digo que médicos geralmente morrem em pé. Então, enquanto não me mandarem parar, eu continuo trabalhando. Isso que mantém a saúde, né? É, eu ainda tenho uma disciplina na pós-graduação, na universidade, e trabalho também na graduação, com alunos de graduação. Então, eu acho que eu vou manter bastante arquivo aí.